Já que a gente tocou em reforma tributária, eu queria passar um trechinho do nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, o Rodrigo Maia, não confundi com o Arthur Maia, presidente da CPI, o Rodrigo Maia, filho do César Maia, carioca conhece bem, ele deu uma declaração em entrevista para a UOL, onde ele fala o seguinte, eu vou deixar até vocês tirarem as próprias conclusões. Pode discutir que não tributar dividendos estimula o não reinvestimento. Alguns economistas vão nessa tese, outros vão em outra tese, acho que não. Mesmo você não tributando dividendos da pessoa jurídica, acaba que o recurso ou vai ser reinvestido no mesmo negócio ou vai ser reinvestido em outro. Então, tem uma diferença dos economistas de esquerda e de direita. Essa tese que os mais ricos não pagam impostos, existem distorções, tem setores na economia que não pagam poucos impostos em relação à sua participação no PIB. Isso é verdade. Tem regimes simplificados, como o simples e o lucro presumido, que muita gente paga pouco imposto, com renda alta, nos dois regimes simplificados, que eu acho que tem pouco voto para mexer. Essa tese de que o rico não paga imposto, ela não é verdadeira, do meu ponto de vista. Tá bom ou o que mais? Não, não, não. Vou continuar. Tá bom, tá bom, papo. Tá bom, tá bom. Você pode ter uma alíquota progressiva maior, no mês de 27, ter uma alíquota de 35. É uma decisão política e é uma decisão de tributar, claro, de forma progressiva, mais os ricos do que os pobres. Mas o dono da empresa não é uma máquina, você é um acionista. Não é? Quem é dono de ação de um banco paga até mais que 34 de imposto. Então, essa tese que a pessoa física... Tadinho do dono do banco. É, mas é... É, do rico. Termina aí, termina aí que eu... Não paga imposto, claro, está lá na receita. Agora, quem pagou 34% de uma empresa é um investidor, que muitas vezes são grandes investidores, pessoas que representam 1%. Eu até não gosto desse debate de rico quanto à prova. O Brasil, de fato, é um Estado que reduz pouca desigualdade. O BID tem um bom documento, que me apresentou aqui em 19, um livro muito bom sobre despesas na América Latina, sobre qualidade de gasto público, que mostra que impostos diretos, mais transferências na América Latina, inclusive no Brasil, só reduzem desigualdade em 4%. E no caso... E no caso da OCDE... Então, é basicamente isso. Ele... Pena do bilionário, falando que o acionista do banco paga muito imposto. E é isso, né, cara? Parece que é declaradamente só defendendo mesmo, comprando uma agenda que é dele, como vocês podem ver agora. É dele, então. Então, daí eu estava vendo aqui, né, o Maia foi presidente da Câmara dos Deputados durante 5 anos, né, de 2016 a 2021. Pegou o comecinho do governo, grande parte do governo Bolsonaro até, né, ele engavetou... Ele sabia que não ia pra frente, mas ele engavetou muito pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Muito pedido de impeachment. Ele foi um cara que também sempre foi um defensor ferrenho do mercado financeiro, a gente sabe disso, e tá aqui. Daí os caras saem do... Tá um pouco apagado, acho que ele teve até um cargo quando ele saiu, né, da Câmara, não lembro exatamente qual, acho que ele teve um cargo no governo do Rio, né, se eu não me falho a memória. E agora tá aqui, ó, ex-presidente da Câmara dos Deputados, assumiu quinta-feira, do dia 2 de fevereiro, logo no começo do governo Lula, né, um dia depois na posse dos deputados e tudo. Confederação Nacional das Justições Financeiras, eita. Isso que ele tava fazendo é lobby. É lobby, mandato de 3 anos. Essa frase é linda aqui, ó, vocês tão vendo aí na tela, ó que coisa bonita, ó. Estamos vivendo uma revolução sem precedentes no setor. Porque, assim, você pode pegar dinheiro a 25% ao mês pelo celular, entendeu? Então é assim, você vai, com um clique. O ecossistema financeiro é uma grande alavanca para o desenvolvimento. Precisamos dialogar com os poderes e a sociedade. Esses caras não valem nada. Ah, não, ó, tá aqui, ó, nove entidades filiadas. Eu nem se conhecia, na verdade, dessa CNF. Esses caras devem ter inventado aí. Um belo dia eles estavam em algum cruzeiro desse, não, do safadão, né, que tem um pouco mais de bom gosto. Febraban, B3. É engraçado que B3 não tem nem... Não me explica o que é B3. B3 é a Bolsa de Valores de São Paulo. Não é um porta-aviões? Não, é a Bolsa. Associação Brasileira de Bancos, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. Ou seja, é o reduto dos rentistas. É só... É só de tudo, tudo, Bona gente. Tudo, não. É capo de tudo e capi, hein? Como diria... O poderão... Confederação Nacional... É o que? CNF significa o quê? Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Isso é CNA, Confederação Nacional dos Agiotas. Dos Agiotas. Aí o cara está lá para falar assim... Tem aí um estudo do PID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que o negócio de rico não é bem assim, é só 4% que melhora a desigualdade. Não deixa do jeito que está. Está bom, sim. E o pior, que é um cara desses, porque se você vai pegar um cara qualquer aí, um burocrata, tudo, ninguém vai dar bola para o cara. Mas o cara é o Rodrigo Maia, entendeu? Porque todo brasileiro medianamente informado sabe quem é o Rodrigo Maia. Então o que o cara faz? Ele usa o prestígio dele para defender esses interesses aí que a gente estava atacando agora e que são insanos, né? Você está vendo aí. Eles também estão no direito dele. É a definição de oligarca. A gente enche a boca para falar do oligarca russo. Mas vamos entender. O que o Rodrigo Maia aí está fazendo é usar o capital político dele para retroalimentar o capital financeiro dele. E com um ele vai enriquecendo o outro e ele só se mantém na condição dele. É a classe se protegendo. Mas aí em contrapartida, eu acho... Não, mas deixa eu só terminar só isso aqui. Eu adoro o título da matéria aqui, né? Discordo de Haddad que ricos pagam menos impostos. Exato. Só isso aí já é uma piada. Exato. Cotaram ele, né? Foi a citação. Mas aí eu vou pegar também, deixar o Haddad falar um pouco, já que a gente ouviu essa atrocidade aí. Vai ter violão ou sem violão? Com violão ou sem violão? Sem violão dessa vez. Foi para a Mônica Bergamo, não foi para a Natuza. Ah, Natuza. Na Folha não pode levar instrumento musical. Não pode entrar. Uma entrevista muito boa que ele deu à Mônica Bergamo no início da semana. E aí tem esse corte aqui que ele mesmo postou no Twitter. Você acha que um brasileiro que é rico, que tem um dinheiro de offshore, tem residência no Brasil, ele não tem que pagar por um rendimento de um fundo offshore pessoal? Por quê? Qual é o sentido de uma pessoa não pagar? Os fundos exclusivos, você acha normal? Ele lega as cotas do fundo para os descendentes e não paga imposto de renda nunca. Quer dizer, estou falando de coisas que, assim, chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. Como é que um país com tanta desigualdade isenta de imposto de renda o 1% mais rico da população? O trabalhador hoje está isento, graças ao presidente Lula, até R$ 2.640. Você ganhou R$ 2.650, você já está pagando imposto de renda. E uma pessoa que ganha R$ 2.640, está isenta de imposto de renda? Mas o senhor acha que o senhor vai ter a mesma facilidade que o senhor teve para essa primeira fase da reforma? Será que o Arthur Vida vai apoiar com tanto entusiasmo? Vai abraçar? Vai falar que é reposso dele? Olha, eu ouço falar desde sempre que isso tem que ser enfrentado. Mas o senhor sabe que é difícil. Eu entendo que o Congresso sabe o seguinte. Agora, é que a questão... Uma hora, quando você está vivendo um ciclo de bonança, ninguém olha para isso. Tem para todo mundo. Agora, não tem para todo mundo. Então, você tem que saber que a sua omissão diante disso vai significar uma pessoa mais conforme. É isso. Nós chegamos num ponto em que não tem para todo mundo. Nós temos que voltar a crescer. para voltar a crescer, a gente precisa ter uma sociedade minimamente mais justa. Então, é isso que tem que ser feito. Agora, tem um Congresso Nacional lá. Ele é que vai dar a última palavra. Não consigo fazer isso por decreto. E nem quero. Eu quero que a sociedade escuta isso e só pese se é justo ou não ter que cortar o salário mínimo do Bolsa Família para manter uma isenção. Repito que não existe nenhum outro lugar, a não ser paraíso fiscal. Nós somos um paraíso fiscal, né? Tem uma outra fala do Haddad que ele, para justificar a reforma tributária e tudo mais, ele fala que em questão de eficiência e eficácia, o sistema tributário brasileiro é o 184 no ranking de 190. De quê? Não tem como piorar muito. De qualidade, de modernidade, de tudo. É, o que eu acho, assim, né? Hoje a gente estava até... Vou até citar aqui a Luana Alves, nosso entrevistado, vereador aqui de São Paulo, que nos deu uma ótima entrevista ontem, falando dessa questão de você servir a dois senhores, né? Então, a gente vê também essa questão do arcabouço, que é uma coisa que me preocupa muito, que eu acho que restringe muito os investimentos públicos. E que passou, né? Tudo bem. É uma evolução do que era antes, mas há muito... Para você realmente impulsionar o desenvolvimento brasileiro, está muito aquém, né? Então, você estava agradando ali parte também do... Tanto que a direita contou tudo a favor e deixou de ser uma vitória do governo, porque conseguiu melhorar o que era péssimo, que era o teto de gastos. Mas você vê agora ele também falando isso, né? Então, de certa forma, ele deu com uma mão e agora também quer tirar alguma parte, né? Porque a gente sabe que esses impostos vão realmente criar uma receita, receita, mas se você for... Vou até citar a professora Maria Lúcia Fatorelli, né? Entra lá no Auditoria Cidadã da Dívida. Você vê a quantidade de dinheiro que é sugado. Você vai falar em educação, em saúde, nada se compara com a quantidade de amortização e juros que o Brasil paga. Então, nisso não se mexe, né? Mas, de certa forma, se você conseguir passar esses impostos, né? Sobre juros, sobre dividendos e tudo, realmente não deixa de ser um avanço. Vai ter resistência, mas eu acho que é possível, né? Agora com o cartaz que ele está. Tem que ser necessário. A gente falou do demore mais cedo, aproveitar que o assunto é esse. Um vídeo que ele postou agora há pouco, até que foi de manhã, ele falou disso, ó. Defender sim que essas pessoas que concentram 756 bilhões em patrimônio paguem imposto sobre um dinheiro movimentado que eu e você pagamos hoje. Se você hoje entra num fundo como cotista, quem está assistindo aí que já investiu em fundo? Qualquer fundo. Você entra hoje num fundo como cotista. Você paga imposto de renda sobre o fundo. Sobre os seus rendimentos, né? Você bota lá mil reais, se você no final do ano tiver mil e duzentos reais, você vai pagar imposto de renda em cima dos duzentos. Essa galera aqui, o que eles fazem? Eles criam fundos novos. O cara vai lá e cria um fundo, tá? Um desses 2.500, um cara lá, ele vai lá e cria um fundo. Ele faz a carteira daquele fundo, só que ele não convida um monte de gente para entrar no fundo como cotista. Ele é o cotista único. Nesses casos, há uma tributação específica desses fundos exclusivos. Sabe quanto é a tributação específica? Zero. Só paga quando retirar a grana do fundo. Como essa grana não sai dos fundos, ela fica ali rendendo, e eventualmente ela sai de um fundo e vai para o outro, e o fundo pode adquirir, por exemplo, imóveis, pode adquirir capital, pode adquirir participação de outras empresas, pode comprar automóveis, aviões, barcos, helicópteros. Então, meus camaradas, não paga imposto. Você acha que isso aqui é justo? Mas deu para entender um pouco, né? Que existem em torno de 2.700 fundos desse. Não tinha o valor. Quando eu vi a matéria da Miriam Leitão, ela não falou o valor. E aí o Demórios pôs hoje. 756 bilhões de reais. Isso é quase o nosso... Não é quase, é, sei lá, um quinto do nosso PIB, mais ou menos. É, então, e é dinheiro que está parado, né? Que está parado, está crescendo. Está crescendo na mão de quem já tem. É muito triste, né? A gente sabe... É um dinheiro que só é tributado quando ele é liquidado, né? Quando ele é tirado. Mas ele nunca vai sair desse fundo. Porque o cara vai viver dos dividendos, o cara vai viver da renda passiva, que também não é tributada. É, então, eu acho também que a gente, às vezes, tem que lidar com o dado da realidade, que é o seguinte, né? Vou até... Vamos falar em termos práticos, né? O dinheiro também, para ele ser retirado desses lugares, a gente tem que ter incentivo para as pessoas terem uma lucratividade. A gente estava até falando com a Luana, vou falar na história da Luana, que foi uma coisa que eu lembrei agora, que você passar a ver... Sei lá, a gente está numa situação tão surreal do mercado financeiro brasileiro, se você imaginar que você vai tirar dinheiro do mercado financeiro e investir no imóvel, em termos de economia para o país, a gente estava criticando aqui a especulação imobiliária, que esse dinheiro cauda. Mas é melhor do que estar no mercado financeiro. Então, você vê... Na verdade, o ideal é que o mercado financeiro não fosse tão vantajoso, daí a pessoa investe em imóvel, mas também cria especulação. Então, o real, na verdade, é você criar formas, a pessoa tem investimentos em outras áreas. Investimento, inclusive, no jornalismo, né? Na educação, na saúde, essas coisas que as pessoas precisam, entendeu? Porque você fica assim, de certa forma... Vamos supor, a pessoa acaba tirando dinheiro do mercado financeiro, acaba comprando um imóvel. Mas um imóvel é que ela está, também, de certa forma, especulando, entendeu? Então, criando especulação imobiliária. Então, o dinheiro tem que circular. E a gente sabe que o dinheiro, na mão de pessoas mais pobres, ele acaba sendo, tipo, gasto, né? Porque a pessoa não vai ficar economizando. Existe toda essa paranoia aí de esses coach malucos aí. Criando paranoia, a pessoa ganha mil reais e vai poupar. Mas isso não existe, né? A gente sabe que a pessoa que ganha lá seus dois mil reais, um salário mínimo, qualquer aumento na renda dela, ela vai impulsionar a economia, né? É isso que... Mas o Brasil é um país elitista pra caralho. A gente vai cair sempre nesse afunilamento aí da renda, né? Muita gente com pouco dinheiro e pouquíssima gente com muito dinheiro. O que é muito triste. Agora eu fiquei malancorco. Ah, é.